peraí que eu esqueci meu fone voltei já online então vai fazer já 10 horas que eu tô ao vivo e aí tá empenhado hoje tem que fazer minhas horas né gente trabalhar bebê uma hora dessa a live começou faz mais de 10 horas já agora a gente vai jogar um lol já viu filme já jogou ar que a gente jogou lol agora a gente vai jogar lol de novo a gente pode jogar fortnite na verdade e aí o que a gente faz lol fortnite tem um passe novo fortnite gostou do filme gostei a gente assistiu tá vamos jogar lol até perder a gente vai fortnite tá vou jogar lol até perder e quando perder eu vou fortnite lol até perder depois que eu perder no lol a gente oi curioso tudo bom gente chega deixando um like aí em família e compartilha na live bora bora e aí o amigo eu gosto de estar no amigo mais quando eu tô eu faria pessoa entendeu então aquele negócio de ai nossa vamos ao hétero sigiloso já não não tem mais entendeu antes de eu perguntar se eu faria pessoa antes de eu responder se eu faria pessoa eu perguntei se a pessoa me faria entendeu esse é o ponto será que o teto será que o teto faria eu ele é hétero então onde eu sei é na parada gay não vou não meu amor minha casinha jogando lol futuramente a gente pode assistir mais filme quando eu tiver bastante hora feita não tem problema de eu fazer porque aí aqui é pra vocês entendeu tipo pra vocês não porque é legal tipo pra pra nós eu gosto mais de assistir filme eu ia dormir porque tenho que arrumar look pentear peruca pra parar é já faz tudo já assistindo a live deixa a live aí já arraso 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 bora bora arrasa vamo 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 tô gostando de jogar de seraphine seraphine ou zaira baniram zaira sabiam que eu tava na fila né puto mas eles vão sofrer igual nossa deixa eu ver meu time quem é midi caçadinho acho que eu preciso pegar mais um um ap né porque eu explodo esses três aqui ó peraí que eu vou botar a câmera então aponta o fuzil joga pra cima fim de semana no rio droga e piscina o perfume mais caro remata é boa eu não gosto muito não vamos iluminar isso aqui esse negócio do lol ter deixado o pessoal com duas skins a antiga e a nova sei lá acho que eles poderiam ter dado uma skin só pra quem tinha as antigas nova porque eles tem duas skin igual tipo tudo bem que você não pagou né eu deixava nova e tipo dava o celular mas é bom porque eles cagaram na área eu não gosto da área morena naquele vestígio nova então aponta o fuzil joga pra cima fim de semana no rio droga e piscina 1139 dias por segundo tudo deixa o like aí gente que não deixou ainda bora mil dias 850 dias nossa vocês estão aqui faz tempo hein queria um dia ter um relacionamento que durasse tanto que nem vocês me seguem aqui como vocês me suportam às vezes nem eu me suporto meu direct tá só pica faz live com essa mira eita um rosto pra não fazer a linhagem do google a picona conceito aqui madre sem saia mas sem saia mas sem saia bem-vindo a Sumner's Rift as pica no direct enviou um vídeo 30 segundos para a liberação das tropas as marcias que isso eu nem acordei eu nem acordei família ainda bem que foi nosso CFB embora devemos brilhar também ai deixa eu ver aqui vou ver isso aqui depois eita o sol está brilhando filha da puta não é isso você vai ver que ela está afiada né ela tinha dois alvos ela errou os dois ué meu amor ai que abuso não era nem para nós estar aqui né mas tá bom perdi todo XP aqui ganhei nem XP nessa atiração se você puder sorrir pode também iluminar se você puder sorrir pode também gozar o cara sabia beca tobirica vixi tem só falta de rolo pois vamos mandar Vou botar a Luninha agora. Caitlyn de eletrofute, vai ser chique. Não sei como que vai... Ah! Eu falei ruim, ruim. Acabou o tempo. Meu Deus, como ele pegou isso, velho? Aie! Ele deu dois tiros. Hora de puxar o gatilho. Ele gritou, o que aconteceu? Todos nós brilhamos como um diamante. Todos nós brilhamos como um diamante, caralho. Tô dura assistindo a tua live. Mulher, pelo amor de Deus. Esquenta um leitezinho com o quente. Com açúcar. Então... Meu quatro tiros é o quê? Ah, foi o quê que me matou. Nossa, que abuso. A melhor tática é nunca desistir. Nio aqui. Eita, que lane intensa. O que você vai fazer agora, tá? O quê? Como não pegou nele, velho? Tá louco? Aie! Suportável! Aquele não dá dano! O eletrocut! O eletrocut! O eletrocut dela vai gritar só quando ela... Sei lá... Na UTI, talvez? Vai estourar esse eletrocut dela? Boa! Fecha, Chivana! Tá! Ó! Iluminando o caminho! Eu sei, eu posso não querer dar dor no... Ou eu fui escudo no trem... Hum... Na verdade, eu vou mais dar... Mais dano ali, mas eu... Pensamento positivo! Espera aí, deixa eu mais esse fio aqui... Espera aí, deixa eu mais esse fio aqui... Eu amo o seu abuso... Hein? Haytren, isso... Ela errou! Pior! Pior do mundo! Pioral! Ele também deu lixo, velho... Aí ele girou um pouco, né? Não, velho... Meu Deus! Ela se matou! Que isso? Executado! Jamais de Rosê me deixe exalando... Autoestima com música sem, gente! Com música? Eu vou botar aí, já! Deixa eu ver se eu morro aqui... O inimigo foi eliminado... Eu quero ver tudo! Estamos juntos, né? Aquele não dá ganho, velho... Eu te protejo! Um dia... Ok! Ai meu deus... Não, não é possível não Vem cá birico Vem cá biricão Atrás de mim Ai Eu te protejo Eu te protejo, mas eu tô fudida Perdeu o Glass, bom dia meu amor Vem cá Vem cá Não dá dano, o Jim vai chegar e vai macetar Muito ruim aqui, muito ruim, muito ruim, muito ruim, muito ruim, muito ruim Não tem o que fazer Pior do mundo, sacola Que isso? Pula! Acorda pedrinho Foi eliminado Pera, eu mintei do Bass Deixa eu botar uma música aqui Perdição automática Caiu o bot, foi tudo Bom dia Bemorinha Oh 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 Baybe, I need a know Uuuuuh Quer me fuder me beija né ок Yeah, yeah dok Oh, whoa, whoa Bebe, I need ye known Uuuuh Oh, whoa- Freder ad Sanjay Bebe Eu não sei o que é isso Oh, oh, oh Baby Você não me dá a reação O que é isso? Ah, eu vou ficar com nada mais para você. Eu não sei, eu não sei. O lagartixo. 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 O lagartixo. 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 Não foi, não foi, não foi. Maneado, não foi, não foi. Né, Ana, nesse jogo, meu Deus? Ai, hoje eu tô só dando surra, hein? Eu fiz um recorde de live de LoL, só porque eu falei que quando eu perdesse já era, né? Oh, 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 oh. Meu Deus. Ai, a sombra, meus cobrinhos. Quero que eu tô dando até o final. T Oi, meu Deus. Peguei sua mão! Tchau, agora eu tô dando sininho, eu tô dando sininho. Um, vó, vó, vó. Dizemos que todos os outros, né? Música Tem você fazendo live agora? Eu acredito que sim Música Deixa eu postar uma fotinha no feed hoje Qual eu posto? Peraí, vamos só pra vocês Qual eu posto? Tem essa O S A dois, né? Também acho Aí tem essa também Essa, né? Essa tá chique, né? Vou postar essa hoje Vou soltar um feedzinho, uma fotinho Plenalgame Plenalgame Ai, gente, vem Vai formar um pouco Eu vou entrar no Fortnite Eu quero jogar essa temporada nova Não joguei ainda nada Quero comprar o passe Quero pegar essa skin O passe tá bem feio Aiê, já tentou mudar a ração Não, porque ela tem que comer a ração de bebê A ração dela vai comer até uns três meses Mas eu tenho resta pra comer Eu não sei o que eu faço Porque, tipo Não tem nenhum lugar que eu consiga deixar Que só a Sophie consiga comer Não sei o que fazer A saída pra esse caso, entendeu? Acho que eu vou ter que começar a regular a comida São demais com o sabor também Alguns dos meus pais comem só a ração royal Ela come a dela Só que ela prefere a da Sophie Não é que ela não coma Tá luxo, esse... Esse... Estou com a ração úmida Mas, tipo, fazer isso todo dia Ai, tá lindinha essa loirinha, hein? Ai, não peguei Ela é a primeira Achei que ela fosse a ser a última do passe Achei que ela fosse a mesma Finati,เข, coco... Au... Olá Nossa Algo Algo Ad cuestión Eu sei Algo Algo Ver Algo 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 Me Algo Ah Algo 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 Tchau, tchau. Nossa, isso passa realmente. Ai, eu quero essa. Olha como essa é fofa. Olha, isso tudo bem. A última... Darth Vader. Meu Deus. Ode. 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 Vamos lá. 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 Eu quero Eu quero Esse pacote de verão Ih, vai te acordar desde aquela hora assim Eu vou fazer processar esse pagamento Entre contato com o atendimento Ué É que eu vou fazer esta broça De a porca E aí Eu vou fazer uma tinda Olha a palância Eu vou terminar Eu vou fazer uma tinta É E aí, agora vai. E aí, bom dia, tô bem, e você, Thiago? Pochilei, mas voltei, nossa, eu não dormi, não dormi, eu vou morrer, pior que hoje tem aniversário da Mari, mas eu nem sei se eu vou. Provavelmente é... E aí, você, tá bom. Agora foi. Vai ter ela aqui hoje? Não sei, provavelmente. Vão na parada? Vou não, minha mãe. Tá em casa fazendo live. Galhão. Agora foi. O que mais tem de bom na loja? Rapaz, tipo, ser dono miladinho. Vamos lá. 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 Nossa, essa é uma versão dessa, né? É a mesma boneca. Ah, porque ela é a Zoe. Agora esse, aham, esse aqui foi a melhor aquisição de hoje. Bora jogar. Vou jogar The Ring e ainda quero muito. Vou ver se eu acho alguém pra jogar comigo. Tchau. 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 Vai até perder também. Aí joga uma só, né? Vai até perder aí joga uma só. Esse boneco da manguiação Q aí é... Não, eu não conheço como tá o mapa agora. É a mochila. Olha o cofre, ele tá correndo nas costas. Quando você corre, ele corre. Vai se tirou não pegou. Tem uma flor ali. Tem uma balada ali. O que é aquilo? Cadê o Duru Millennium? Não, eu não sei onde eu vou achar, não. Vem você, vem pra árvore. Queria achar as bolinhas novas do mapa. Ali é uma? Ai, que luxo. Tá uma coisa assim, meio lúdica, né? Tá luxo esse fruto, hein? Chique. Deixa eu enganar aqui. O que é isso? Você vai encher a vida, né? É um limite, eu acho. Eu vou cair aqui. Olha como tá bonito o jogo. Olha como tá bonito o jogo. O que é isso? Que ódio, eu não sabia o que aquilo fazia. Jogou ele muito alto. Achei que ia jogar ele alto, mas não tanto. Todo mundo caiu nessa árvore. Que merda, hein? Joga a semente no chão pra plantar. Dá pra plantar aquela semente? Sentei que eu ganha a faixa. Vamos lá. Nem dormiu ainda não. Vou cair nos lugares que eu não conheço ainda no mapa. Aqui é chique. Um lounge. Uma coisa, um babado. Um negócio, um lounge. Aqui não toca música. Já tem a música daqui. É mole. Agora foi chique. Um abraço. 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 Eu vou repetir o meu cliente. 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 Tá muito bonito. Olha. Caverna da Rave. Que? É lá que a gente vai. Tá muito bonito. Ah. Um, tipo, um, acho. É uma coisa bem LGBT, não é? É uma coisa bem LGBT, não é? Florida Olha lá, os LGBT Nossa, tá lindo esse mapa, sério Eu amei Ei, tem um Loló Ele vende um babado aqui, hein? Ele vende o Loló Ah Eu não Ryan Eu não Eu não entendi muito bem o que era aqui, né? Não Quando eu dormi já era também Pois é O ruim de ficar assim muito tempo não dormir Pra jogar jogo tipo que nem esse aqui É que eu Eu não consigo focar direito Eu já não consigo por natureza, né? Ai meu Deus, cansado Vou jogar só mais dessa, eu acho Vou tentar dormir Que isso Tem um Todo lugar é uma festa, meu deus! Ai papi! Tem um baú aqui, eu não vou... Amém? Eu acho que ninguém no mapa Que merda aí Olha agora mostra o nome da pessoa, que morreu quando você morre, você vira uma planta E agora eu quero entender a mecânica disso aqui Ai eu posso plantar, demora 3 minutos para nascer, é isso Parece assim E aí E aí E aí E aí Jesus, porra E aí E aí E aí E aí E aí Que ódio, vadia Ela tinha um gancho Puta Ela vai me pegar agora E aí E aí E aí What the fuck Eu não acertei um tiro com essa arma Ele se jogou lá e disse que ele se matou Eu demais Minha play é assim Não tem munição Não tem munição E aí 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 Puto Ai, ele tava só me esperando Eu nem tirei vida dele Gente, vou vazar Fizemos quantas horas de live? Três, mais uma hora que eu apaguei Mais aquelas outras que a gente tinha feito Cansei, família E é só de gente voltar De eu acordar, tá bom? Tá bom? Beijo, tchau e até mais tarde Fui! Tchau! 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 Tchau!